Um evento que reuniu música, dança e oração. A solenidade de lançamento da programação da 16ª Semana de Retiros Culturais, organizada pela Federação das Entidades Cristãs, reuniu lideranças e coordenadores de retiros de várias igrejas evangélicas do Estado. Foram apresentados incentivos como o bônus cultural, atrações, concursos como o de Melhor Grito de Guerra e premiações para os grupos participantes. O retiro cultural é algo extraordinário, porque lá eles têm brincadeiras, têm mensagens, têm estudos, têm gincanas. E isso desenvolve na mente do jovem e do adolescente um despertamento para o lado espiritual e também para chamar a atenção dele para que ele possa desenvolver um caráter, uma personalidade bem sólida, bem firme, para que a gente tenha uma sociedade com uma base bem firme, bem firme mesmo para a glória de Deus. A Semana Estadual de Retiros Culturais foi criada pela Lei nº 8.904, de 2008, de autoria da senadora Elisiane Gama, então deputada estadual. O Senado Federal também já aprovou o projeto que cria a Semana Nacional de Retiros. Elisiane Gama compareceu ao lançamento e destacou a importância do evento no calendário para a comunidade evangélica. O retiro já existe desde que eu me entendo como gente, né? Então é uma tradição na Igreja Evangélica do Brasil e eu estou muito feliz. A juventude está toda alegre, toda mobilizada e agora vai para os retiros e culmina tudo aí na terça-feira, na quarta-feira, que é a finalização dos retiros em todo o Brasil e também no Maranhão. Reconhecimento também de quem participa todos os anos. Para mim é um grande privilégio estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, né? E a iniciativa de trazer esse incentivo, né? Para os retiros culturais, porque tem muita igreja que precisa, né? E não tem o apoio, não consegue às vezes trazer um alimento de qualidade ou então até trazer alguns convidados. Eu mesmo estou indo para dois retiros, né? Pelo projeto e é um grande presente fazer parte disso tudo. Música Confessi, repri, calma